É isso aí, meus amigos! Hoje o assunto é magia. Vamos falar de crise. Mas por que crise, Igor Monteiro? É, a galera tá tentando fazer uma mágica pra esticar o salário até o final do mês. Devido a isso, trouxemos o ilusionista Paulo Carvalho. Olha aqui, esse é o homem. Olha, Paulo, beleza? Ele vai ensinar todos os truques, todas as magias possíveis pra gente mostrar como é que a gente pode dar uma alongada aí nessa grana. Não, não! Ou sumir, ou pegar fogo de ver logo. Paulo, quanto tempo de carreira como ilusionista? Olha, Igor, são nove anos fazendo mágica em Belém, nos municípios próximos, e levando o encanto da magia através do show pra o público. Olha só, a ideia do Paulo é o seguinte, eu tô fazendo uma brincadeira com a galera. A gente vai misturar a magia e esconder dinheiro, aparecer dinheiro, tocar fogo, tudo isso dá pra fazer no ilusionismo? Tudo isso. Eu costumo dizer que na mágica o impossível não existe. E eu acho que pra essa crise somente enfrentar ela com mágica, né, Igor? Afinal de contas... Tu acha que a galera vai aceitar aqui essa pequena brincadeira, essa demonstração de ilusionismo aqui no Verupes? Claro, a mágica é uma arte, né, que encanta a todos, desde as crianças até os adultos. Então todo mundo gosta de curtir mágica e você aí de casa é o nosso convidado pra esse passeio mágico aqui no Verupes. Olha só, então é o seguinte, já tem uma aí? Laguna? Já tem uma laguna? Tem, já preparadinho. Então, nesse momento, vamos atrás da galera. Será que a galera... Tu tem dinheiro aí? Tem como aparecer grana? Tem, tem sim, tem muita coisa guardada pra gente fazer. Tá pronto, Igor? Tá, então vamos lá, faz o... Essa aqui é a Denise, olha, ela tá envergonhada, Denise. A Denise trabalha aqui no Verupes, vendendo comida. Mani e soba. Mani e soba. É uma forma de fugir da crise? É. Com certeza. Pra quem tá um ano parada, esses dias até que eu tô ganhando dinheirinho, assim. Pode ser considerado uma mágica. Paulo, o que a gente pode fazer pra Denise, ela quer fazer a mani e soba dela vender? Ah, é? Denise, pra te vender a mani e soba, tem que fazer aumentar o dinheiro, né? Vender ela, quanto mais vende, mais o dinheiro aumenta. Eu vou te ensinar a aumentar o dinheiro, Denise. Pra isso, você tem que, olha só aqui, opa, é que tá fogo, a situação realmente tá fogo. Mas, Denise, eu vou te ensinar a aumentar o dinheiro. O que é que é uma moeda? Igor, examina. Uma moeda de um real. E pra... Ok? Ótimo. Pra que essa moeda, pra que esse dinheiro aumente, Diego? O primeiro passo é você saber onde você coloca, né, Denise? Que às vezes a gente acaba perdendo dinheiro. Mas aqui, a gente sempre reencontra. Outra coisa muito importante é saber onde coloca... Onde coloca o dinheiro. Oi? Basta a ouvida aqui dentro. Que às vezes coloca no bolso e ele acaba atravessando porque o bolso tá curado. Não pode, Denise. Só que o mais importante pra fazer o dinheiro aumentar é realmente... Olha só, Denise. E aí, ele realmente aumenta. Não, eu tinha... Só desse jeito que eu aumento. Aumentei, Denise. Meu Deus, chegou... Chegou tome tremendo. Pode ver isso. Qualquer coisa, eu te ensino uma mágica pra sumir essa harmonia de sobra rapidão. Não. Olá, bom dia. Tudo bem, senhoras? Tudo bem? Tudo bem. Vocês são turistas? Sim. São turistas, sim. Da onde? São de Mato Grosso, Barra do Garça. Ixi, ela deu uma cutucada aqui, não. Vem, calma a boca. Como é Barra do Garça? Isso. É uma cidade turística de Mato Grosso que faz divisa com Goiás. Tá difícil viajar nessas férias devido à crise? Um pouco. Tá faltando grana. Grana e as coisas muito caras, então... Vai juntando o ano inteiro, vai juntando o ano inteiro pra sair. E se eu falar pra vocês que eu tenho a solução? De dinheiro? Pra vocês. Que bom, sejam bem-vindos, né? Então, calma lá. Esse aqui é o Paulo Carvalho, é ilusionista. Ele vai fazer aparecer dinheiro pra vocês, pode ser? Ah, tem, né? Então, lá vai, tá aqui, vira de frente, vem aqui. O importante é vocês usarem a criatividade, tá bom? A imaginação. Você pode... Você pode recolher, assim, uns seis pedaços de papel, com esse, né? E aí eu quero que vocês pensem naquilo que vocês estão precisando. Que é o... Nesse momento de crise... Então, eu vou juntar aqui o papel, e você, minha assistente aqui do lado, vai dar uma sopradinha, quando você soprar, a mágica acontece. Sopra. Isso. E aí, a mágica já... Poxa! Realmente... Galera, esse aqui é o Edu, o Edu já fica escabriado quando ele me vê. É verdade, você me coloca em cada uma, mano. Edu, você precisa recortar algumas folhas de papel, como essas, e aí você começa a pensar no que você tá precisando, que é o... Nesse momento, é o dinheiro, né? E aí você se concentra, assim, ó. Um, dois, três, e aí a mágica já acontece, Edu. Beleza, né, mano? Sem conto. Se desse pra eu fazer isso aí, todo dia resolver um bocado de problema. O que é que vai ser feito aqui? Ah, a gente vai fazer o número com o baralho. Com cartas, né? Todo mundo gosta. Todas as cartas na costa tem esse desenho aqui, ó. Com sorriso. E na frente é um baralho comum, ok? Tudo que vocês têm que fazer é você. Qual do nome? Camille, eu vou passar o baralho, você fala para, tá bom? Fala para? Para. Ok? Pega a carta, mostra pra todo mundo, mostra pra câmera mesmo, por favor. E agora pense na carta, tá bom? Só pense. Você vai segurar um revólver, assim, como se fosse um revólver. Isso. E quando eu passar o baralho, você faz o barulho do tiro. Tá bom? Um, dois, três, e... Ótimo. Porque realmente, se você der o tiro, todas as cartas, elas têm aquele sorriso aqui atrás, né? Mas, você deu o tiro pensando na sua carta. E uma carta foi atingida, olha só. Mostra pra gente. Essa? É bem, é? É bem, é? É bem, é bom, né? É bom. Estamos aqui com a Cênia. Ela, há quanto tempo no ver o peso? 29 anos. A riqueza dela tá aqui na banca dela. Tudo bem, se a riqueza dela tá aqui, vou mostrar que as verduras e legumes são ricos, né? Em vitaminas e nutrientes. Eu vou mostrar pra ela agora, isso. É... Eu vou pegar aqui na minha carteira, tá bom? É isso. Vou pegar dois reais. Dois reais, dois reais. Pode examinar aí. Ai, não vai me temar, não. E? Não vai quebrar a minha mão, não. Mostra pra câmera, vê se tá tudo ok aí. Isso. Tá? Agora eu quero que você escolha um lado da nota e assim ela, faz uma marca, alguma coisa que só você saberia fazer. O que você quiser, tá bom? Mostra lá pra todo mundo de casa, vê? Isso. Agora eu vou pedir que você dobre ela. Vamos lá. Um pouquinho. Dobre. Dobre mais uma vez. Isso. Mais uma vez. Vamos lá. Muito bom. Ok. Eu vou colocar essa nota na palma da minha mão aqui. E olha só. Você simplesmente vai soprar. Sopra. Isso. E eu vou pegar ela e jogar junto com a tomada. Só. Legal? Agora eu quero que você olhe pra cá e escolha um tomate bem bonito assim, um tomate bem vermelho assim, pra gente continuar fazendo esse número. Grande. Esse? Isso. Escolhi o tomate. Mostra. Mostra que tu pegaste daqui do meio. Mais ou menos é o maior, né? Você disse um bem vermelhão. Ok. Tudo bem. Então, bem maduro, tá? Eu quero que você preste bem atenção nesse tomate, tá bom? Eu vou fazer um furo nele aqui. Olha só. Ok? Furar mais. Presta bem atenção. Isso. Porque olha só. Quando eu furo, de dentro desse tomate, uma coisa bem interessante acontece. Olha só. E mostra para o público do Balanço Geral o que foi parar dentro desse tomate. Mostra pra gente. Vira. Olha a tua cédula. Assinada. Eu quero que ele punha cem pau aqui na minha bolsa. Nós vamos agora fazer aparecer dinheiro para a The Black Pleaser. E o Igor vai ser o nosso assistente também. Vai ser o cofre. Nós vamos pegar esses dois lenços. A senhora pode deixar a sacolinha aí do lado, por favor? E vamos dar um nó aqui. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Deu um nó aqui, por gentileza, rapidinho aí nas duas pontas. Um nozinho pequenininho, né? Ele cego. E agora, nós vamos pegar esses dois lenços. Presta atenção. E eu vou colocar aqui no cinto do Igor. Quando nós puxarmos, vai sair a carteira do Igor. E o que cai pro seu lado é seu. O que cai pro meu lado é meu. Ok? Atenção, licença. Igor, tu tá com dinheiro aí? Olha. A senhora segura desse lado. Tá. Fica de lado. Sim. Isso. E eu vou ficar desse lado. No já, a senhora puxa com toda a força pra lá. E eu vou puxar pra cá. A carteira dele cai aqui. O que cai dinheiro pro seu lado é seu. O que cai dinheiro pro meu lado é meu. Atenção. Um, dois, três e... Que isso, velho? Eu agora vou te depostar. Vê se tá freada. Tá. Tá um cheiro esportado. É isso aí. Eu vou pra mais um? Vamos pra mais um. Estamos com essa lenda viva aqui do Europeso. O Tião do Leão. Tião, pra esse número eu trouxe uma bolinha bem aqui. Pode segurar. Mostra a bolinha pra câmera, por favor. Isso. E a outra, eu vou pegar aqui, por favor. Isso. Na orelha do Tião. Segura também. Ótimo. Então, nem duas bolinhas. Eu quero que você... Essas são as bolinhas do mágico, tá bom? Já tinha pegado nas bolinhas do mágico? Ótimo. Ai, sim. Levanta elas assim. Isso. Escolhe uma, Igor. Essa. Então, essa aqui, eu vou abrir a mão no Tião. Ótimo. Fecha a mão. E essa aqui... Deixa eu passar pra cá, que ficou melhor. E essa aqui, eu vou colocar dentro do bolso. Só que quando eu coloco no bolso, automaticamente, ela viaja. Olha só. Um, dois, três. Abre a mão bem devagar e mostra pra gente. Que onda é pra já, rapaz? Segura a bolinha. Eu vou pegar aqui, ó. Na barraca do Tião. Posso pegar essa paga aqui? Beleza. Reda só um pouquinho, Igor. Você vai jogar a bolinha. Quando eu falar já, no ar, eu vou cortar essa bolinha em duas. Vai cair duas no chão. Combinado? Tá pronto? No já, somente. Atenção. Olha aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado assim. É, não. Vou tomar cuidado. Eu sou um profissional. Um, joga ela assim, ó. Tá bom? Na direção do meu irmão. Um, dois, três. Jogou. Caramba, Tião. Opa, eu acho que essa deu errado. Olha só. Mas, mas acontece, Tião. Eu acho que isso é só uma ilusão. Muito obrigado. Cadê o sangue, Otávio? Mas, eu lembro que foi na mão dele. Foi que na minha saia sangue. Estamos aqui com o Pentequinha. Essa outra lenda aqui no Verupês. O grande Javan. Pentequinha. Trabalha com água mineral aqui. De vez em quando, precisa colocar a tua água em cima de uma mesa. Pra dar uma descansada e tudo. Relaxar. Então, é o seguinte. Estamos aqui com o Paulo Carvalho, ilusionista. E ele tem uma mesa mágica, Pentequinha. Olha, vou mostrar pra vocês uma coisa bem diferente, tá bom? Eu aposto que vocês nunca viram. A mesa é mágica. Na verdade, quando a gente se concentra e acredita, olha o que acontece. E aí, velho? Muito bela. Muito bela mágica ao vivo, assim. Faz quanto tempo tu não vê nada assim, levantando na tua... Eu acho que nem quando a gente tá dormindo, né gente? Tem como fazer de novo? Tem. Vamos fazer o seguinte, então. Espera, Pentequinha. Segura aqui, por favor. Eita! Vai levantar, hein? Vai levantar. Calma. Só segura a alma. É incrível essa aí. É ao vivo ainda. Muito obrigado, balanço geral. E até a próxima, juntos aí com o ilusionista Paulo Carvalho, Igor Monteira e o público. Tchau, 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 tchau.